oi e bem-vindo no meu canal se chama Mr. WeWork e o aka iCat porque tem dois canais agora faz tempo sim faz tempo mesmo que eu gravei um vlog então eu acho só quatro anos agora e sim por causa disso eu vou me apresentar quer dizer que vou dizer de novo quem sou eu sou o Carsten é isso mesmo Carsten em alemão é um nome alemão desculpe estou improvisando isso quer dizer que não tenho um texto fixo e vou só falar tenho agora trinta e quarenta trinta e quatro anos estou morando em Trier eu estou ainda estudando psicologia na universidade de Trier em bachalarado quer dizer eu vou terminar isso no próximo ano a minha tese de bachalarado porque eu queria dizer isso também também se chama a identidade profissional no contexto intercultural então fui para o Brasil não tem muitas pessoas que me ajudaram e fiz a mesma coisa aqui na Alemanha sim é isso e depois vou ver o que os dados que os dados trazem né ou mostram o meu emprego agora aqui se chama promotor quer dizer eu estou fazendo amostragem isso eu vendo coisas como contratos e ganho dinheiro com isso se uma pessoa quer saber mais sobre isso tem perguntas vocês podem perguntar a primeira coisa depois de me apresentar é seguinte muito 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 obrigado a todas as pessoas que mesmo ainda estão subscrevendo o meu canal por quatro anos quase não tive a motivação nem o tempo nem a vontade de postar algo mas agora eu acho eu acho vou postar uma vez por mês um vídeo que eu fiz o que estou fazendo então qualquer coisa vocês podem me perguntar tá então eu posso também falar sobre coisas vocês querem saber com o meu trabalho agora é mais ou menos de verdade o céu ser um promotor aqui é uma coisa meio difícil porque você não ganha fixo uma coisa fixa você não sempre sabe como é o seu salário e além disso há sempre tem um problema com o seu empregador quer dizer às vezes você quer matar mesmo todas as pessoas a próxima coisa porque hoje é dia 11 de dezembro aqui vai ser natal e além disso ano novo aqui durante o natal vou ficar em belinha então vou talvez gravar algumas coisas lá também durante um ano novo vou estar aqui com uma amiga minha do brasil então oi se você vai ver isso um dia quem sabe e eu vou mostrar a cidade onde moro aqui tria e sim é isso eu vou tentar mesmo só fazer um vídeo entre cinco até dez minutos não quero um vídeo demais longo porque não faz sentido mesmo além disso eu vou fazer esse vídeo agora em três línguas quer dizer vou falar mais ou menos a mesma coisa além português em alemão e inglês tá bom a última coisa eu quero dizer eu sempre vou por mês falar de uma coisa que é importante e agora tem uma amiga que talvez vai vir para Alemanha no próximo ano e ela queria saber como vai ser com o visto o visto o visto está dependendo de onde você vem por exemplo com os Estados Unidos ou do Brasil você pode ter uma permanência sem visto por três meses quer dizer você vai viajar para a Alemanha e você pode ficar na Alemanha por três meses você vai embora da Alemanha por cinco dias você voltar você vai voltar de novo três meses e uma coisa assim então é uma coisa assim então é a mesma coisa por os Estados Unidos na Europa de verdade você não precisa isso na Europa na União de Europa você não precisa um visto você só vai viajar pronto se você quer mesmo uma permanência na Alemanha isso está dependendo mesmo do país e o que você vai fazer é a sempre visto se estudante há visto também para trabalhar uma coisa chama blue card então carta azul daqui se você possa não tem um curso profissionalizante e esse curso existe também aqui na Alemanha você tem um emprego já você pode já ter um visto por um ano por exemplo e a última coisa vou falar mesmo do Brasil as pessoas que têm uma licença de dirigir não sei como se chama isso agora em português mas enfim deve ser isso uma coisa assim isso vale máximo meio ano no máximo mesmo até um ano depois da sua permanência você tem que fazer isso de novo então tá foi isso por hoje qualquer coisa eu posso também colocar impressões da Alemanha se vocês querem saber sobre uma coisa posso colocar isso no meu canal de iCat meu canal de iCat é sobre cultura e eu acho é melhor colocar isso lá porque mesmo é sobre cultura alemã cultura em geral o próximo vídeo de iCat vai ser sobre a coisa chama choque cultural vai ser muito interessante então qualquer coisa vocês podem me escrever deixam um comentário talvez gostaram curtiram vocês vão curtir o vídeo ou subscrevendo e uma outra vez muito obrigado por todas as pessoas que ainda estão subscrevendo no meu canal até a próxima vez beijo e tchau aqui no Mr. WeWork E aí Eu gostaria de fazer isso. Tchau, tchau.